Olá, meus amores, meus futuros brothers e sisters aqui do canal. Como é que vocês são? Tá todo mundo bem? Gente, eu sei que tem muita gente preocupada com esse erro que tá dando no site de inscrição. Tem muita gente que tá abrindo, que tá tentando se inscrever e tá ficando tudo em branco, tá dando erro na senha, tá aparecendo todo tipo de erro. Mas, gente, não se preocupem. Esse erro que aparece, essa frase de erro que aparece, se dá porque tem muita gente tentando se inscrever ao mesmo tempo. E aí, o site meio que dá bug. O que você pode fazer? Você pode aguardar e ir tentando ao longo do dia, ou da noite, ou você pode aguardar pra tentar se inscrever no próximo dia. E aí, todos os dias, você vai tentando até conseguir. Agora, vamos falar de como que vai ser as fases da seletiva virtual. Como que eles vão fazer? Como que vai ser o primeiro contato aí nessa primeira fase? Bom, com a quarentena imposta pela pandemia do Covid, eles irão fazer a seletiva virtual. Vai ser virtual novamente, aí como foi feito, como aconteceu, pra escolherem os participantes do BBB21. E segundo a emissora, o primeiro contato com os selecionados será por e-mail. Assim como já foi feito, assim como já foi nas outras edições, geralmente o primeiro contato é por e-mail. E aí, se o participante não tiver, se a produção não tiver um retorno do participante, aí sim a produção, geralmente, ela entra em contato por ligação pelo celular também. Mas o contato, geralmente, é por celular e por e-mail. Então, ó, preste atenção nos contatos que vocês estão colocando na inscrição de vocês. Então, após esse primeiro contato da produção com o selecionado, pra participar da seletiva virtual, caso o selecionado, ele não tenha um retorno, a produção, ela acaba ligando pro selecionado. Agora, uma coisa, gente, eu prometi, eu falei aqui pra vocês que eu não iria falar sobre como que está sendo o processo, o que tá acontecendo, mais detalhes sobre isso, porque até porque eu não sou da produção, então, muitas vezes, acabam mudando o processo seletivo, e aí, tem pessoas que não gostam. Mas, eu, porque eu gosto muito de vocês, eu vou dar um palpite de que tem muita gente me perguntando também quando que eles vão começar a enviar os e-mails. Quando que eu acho que eles vão começar a enviar, tá? Eu acho, tá? Não é, não tô falando que é assim, que vai ser assim, que será assim. Eu acho que, provavelmente, agora, no mês de julho, já comecem a enviar os e-mails pra alguns selecionados. Por quê? Porque eu creio que as seletivas, elas já começam a ser feitas aí em agosto. Então, agora, julho, eu creio que, gente, pessoas selecionadas já irão começar, inscritos, né, já irão começar a receber e-mails pra seletiva virtual, gente. E, em seguida, após a produção enviar o e-mail, entrar em contato por e-mail ou por telefone, eles vão dar uma data e horário pro inscrito, pro selecionado ter uma conversa, uma espécie de conversa ali com eles, pra eles conhecerem melhor o selecionado, né? Então, resumindo, gente, vai dar tudo certo, fiquem de olho nas inscrições. Quem não se inscreveu, não se inscreveu ainda, fica de olho no site, continua tentando. E quem já se inscreveu, agora é só aguardar, quem conseguiu se inscrever, é só aguardar e ficar tranquilo, não fiquem tão ansiosos, tá? E vai dar tudo certo, eu desejo muita sorte pra vocês. Quem não é inscrito aqui no canal, sinta-se convidados a fazer parte dessa família também. Quem não deixou o like, ó, deixa o like, hein? Essa semana eu não postei dois vídeos, porque não teve a meta de 500 likes no vídeo passado, no último vídeo. Deixa o like. As minhas informações estão aqui abaixo, na caixa do Instagram, se você quiser ir lá, dar uma olhada, tem meu e-mail, tem o meu Insta, e fiquem à vontade. Um beijo grande, até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau.